E o abraço do Muricy. Isso o Muricy não vai esquecer. Que atitude bonita do Pelé, né? É o rei, é o maior de todos os tempos. E pega o grande comandante dessa equipe pelas mãos pra ser abraçado por essa torcida. Só completando, é uma geração bacana que a gente tem pela frente. Aqui na equipe do Santos a gente tem jogador com idade olímpica. A gente tem alguns jogadores que já vão se apresentar pra sub-20 e pra seleção principal. Sabe por quê? Porque o Santos investe em talento. O Santos não tá só preocupado na categoria de base em ganhar campeonato.